Estamos aqui em Curitiba, na sede da Estampa Foods, uma das maiores distribuidoras Nestlé do Brasil. E é com imensa satisfação que estamos aqui hoje para entregar uma das maiores usinas fotovoltaicas do estado do Paraná. São mais de 2 mil módulos sobre cobertura para gerar 100% da necessidade do nosso cliente. Sou o Rodrigo, da Estampa Food. Meu nome é Júlio, Júlio Inácio Torreia, sou proprietário da Júlio Estampa Distribuidora Nestlé. Somos aqui de Curitiba, distribuidores de alimentos. Nós trabalhamos com a linha de congelados, refrigerados, secos, então necessitamos bastante de energia. E a BioWat veio aqui, fez um projeto, fez o orçamento, gostei do orçamento, deu dentro do que eu esperava. A gente conversou, gostou da forma como foram explicadas as propostas, da forma como foi colocada. Nos sentimos confortáveis de fechar com eles. E realmente em termos dos prazos foram atendidos, o que foi colocado foi entregue para nós também. A empresa é muito boa, bem organizada, bem limpa, bem transparente. Eu achei que demorava muito mais, mas quando eles pegaram para fazer mesmo a parte bruta, foi muito rápido. Outro ponto bastante positivo, também conseguimos chegar desde as liberações, junto com o Coppel, e o trabalho aqui de execução do time muito comprometido, muito cuidadoso com todo. Então a gente tem a falar muito bem da empresa, ficamos felizes com o trabalho. Recomendo para quem for fazer, é porque a gente, quando tem uma empresa que é séria e trabalha rápido, limpo, transparente, sem perturbar, sem fazer nada, isso nos agrada muito. Obrigado, time da BioWat. E é com muita satisfação que desde o primeiro momento, o momento do atendimento, da medição, do projeto, da nossa logística e da equipe de montagem, queremos dizer que estamos todos muito orgulhosos dessa equipe e desse imenso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.